As mulheres compareceram em grande número ao evento. O delegado da DDM de Matão, doutor Alexandro, agradeceu a presença de todos. Sim, Beto, eu que agradeço inicialmente a sua convocação, ajudou bastante. Até para demonstrar que a DDM isso não é só coisa triste, a gente pode alegrar pelo menos um dia do ano as mulheres, estar com carinho, com respeito, o que está faltando hoje em dia. A DDM conta com uma equipe hoje muito prestativa, né doutor? As pessoas têm falado do atendimento que recebem aqui na DDM, principalmente a mulher, né? Quando vem na DDM sempre está passando por um problema, às vezes, na maioria das vezes, muito difícil de se lidar e encontra apoio aqui na DDM. Sim, a equipe é unida, já estamos trabalhando há bastante tempo, pelo menos uns dois anos e elas têm o know-how de atender as demandas, ver o que as mulheres necessitam e a gente faz o que é possível. Bem, através do senhor, parabéns a toda a equipe por essa iniciativa de homenagear a mulher. Tá ótimo, obrigado, obrigado Beto, obrigado a rádio, obrigado a todo mundo. Encontramos mulheres em muitas profissões, como por exemplo, advogada. Falamos com três delas, as doutoras Isabela, Tamires e Rosimeire. Bem, nos dias de hoje a mulher já conquistou muitos espaços, né? Mas ainda falta bastante, né? Eu acho que falta a valorização da mulher. Como é que é ser uma mulher e ser advogada hoje no estado de São Paulo, no Brasil, pra você? Eu acho que ser uma mulher advogada hoje em dia é enfrentar desafios e se renovar, se reencontrar a cada dia. Porque além dos desafios de ser mulher, de ter uma casa, cuidar de uma casa, às vezes de um filho, você tem os desafios da profissão, às vezes um mundo muito machista ainda por cima. Mas que cada dia que passa a mulher tá conquistando o seu espaço, o seu canto. E ainda a sua vida profissional, a sua carreira. É muito importante se pensar na mulher e se pensar no futuro, né? Mas a gente vive num Brasil em que nem todas as mulheres têm as mesmas chances. Qual mensagem que você deixaria para uma mulher, por exemplo, que está te assistindo, uma jovem como você, que está te assistindo e pensando, poxa, meu sonho é ser uma advogada? É conquistar o nosso mundo, o nosso espaço. É correr atrás dos sonhos, independentemente dos desafios. Independentemente da área que escolher, da profissão que escolher, vai ser desafiador. Então, independentemente de qualquer coisa, nós precisamos reconquistar o nosso espaço na sociedade, como a colega disse, que ainda é um pouco machista. A gente ainda luta com os olhares de muitas pessoas, principalmente na profissão da advocacia. Mas, independentemente da escolha, é correr atrás, não desanimar. Às vezes dá aquela desanimada, a gente acha que não vai conseguir, mas nós somos fortes, nós somos guerreiras. E é correr atrás. E, principalmente, sempre acreditar que somos capazes de estar e ser o que quisermos ser. No âmbito da advocacia, a mulher tem sempre que provar mais do que o homem. Isso muitas mulheres dizem, inclusive em entrevistas a nós. Isso acontece realmente? A mulher demora um pouco mais e tem que provar um pouco a mais? Não, não acredito que aconteça assim. Eu acho que estamos em igualdade, atualmente. Temos as mesmas condições que o homem tem. Mas isso é visto pelo restante? É, talvez não. Mas não podemos desistir. Nunca, né? E temos mulheres maravilhosas hoje, que estão à frente, em cargos políticos. É assim, nós não podemos deixar o medo nos atrapalhar. Temos que lutar sempre. Bem, você cuida da beleza da mulher, né? E a mulher precisa estar sempre bela. A mulher precisa ter sempre essa forma de aparecer com o seu jeito todo delicado. Você tem uma profissão, você é mulher e ajuda a mulher a ficar desse jeito, né? É, muito prazer, né? Deixar as mulheres todas maravilhosas. No meu espaço, todas são todas maravilhosas. Porque a mulher tem que se arrumar, né? Elas tem que ser lindas. Pra ela. Pra ela e pras outras também, né? Tá certo. Você também trabalha muito com mulheres, né? Como é que é isso? Desse trabalho que você faz hoje, e sendo mulher, Como é que é isso pra você hoje? A mulher tá conquistando o espaço que ela precisa e que ela necessita? Sim, com certeza. Eu acredito que as mulheres estão mais empoderadas, se cuidando mais, trabalhando. Eu trabalho mente, né? Não só o corpo. Porque eu falo que a beleza, ela vem de dentro, não de fora. Então a gente tem que aceitar a nossa condição física para que a gente seja feliz. Porque não adianta a pessoa fazer plástica, fazer estética, se a mente não estiver bem. O evento contou com a presença de alguns vereadores, como, por exemplo, Everaldo, Ana Mondini, Davison, China Calabres, e também do prefeito Cido Ferrari, que falou da merecida homenagem no Dia das Mulheres. Merece ser comemorada. Eu quero aproveitar, parabenizar elas realmente, que tiveram essa iniciativa, até porque é um dia que tem que ser lembrado, né? Eu acho que a mulher, ela já teve momentos difíceis. Hoje eu posso dizer que a mulher já avançou um pouco, mas nunca pode descuidar. A mulher, ela tem que estar sempre atenta para poder reivindicar e comemorar. Eu acredito que elas estão no caminho certo. Lembrar esse dia delas, para que as pessoas estejam cientes de que o Dia da Mulher é fundamental. A mulher é muito importante na nossa vida, muito importante no nosso país, no nosso mundo. Em outra entrevista, Cido, você disse que a maioria dos funcionários públicos hoje concursados é de mulher aqui em Matão. Pois é, a prefeitura, para você ter uma ideia, ela tem em torno de 1.700 funcionários, 1.212 são mulheres. Então, é muito gratificante isso, né? Saber que a mulher está lá junto com a gente. Eu acho que a mulher, ela tem uma personalidade fácil de entender as pessoas, né? E no poder público é sempre trabalhando com gente, principalmente na saúde, na educação. Então, eu tenho... Eu estou convencido de que isso tudo funciona por conta de que as mulheres estão no lugar certo. Bem, Gisele, é uma bela iniciativa de todos da DDM. E as mulheres aceitaram o convite e compareceram. Muito legal a festa, né? Para o Dia Internacional da Mulher. Isso mesmo. A gente agradece a participação de vocês, principalmente, de todas as mulheres que compareceram, da Secretaria da Saúde, da OAB, de todos que estão aqui hoje homenageando o Dia Internacional da Mulher. Que não é só hoje. A gente sabe que é todos os dias. Mas a gente agradece a presença de todos e obrigada. Pelo jeito, vai ser a primeira de muitas. Com certeza. Aqui em Matão, eu acho que vai continuar. Eu já estou me aposentando, mas eu acho que vai continuar. Se Deus quiser.